Pessoal, boa noite, boa noite ou boa tarde né, boa tarde a todos, vamos entrar numa live agora, deixa eu ver se tá tudo funcionando direitinho aqui, doutor Ebert tá acompanhando, Ebert, tudo bom né pessoal, boa tarde a todos, já tô acabando de acertar, nós vamos começar a live já já, ok, deixa eu ver se tá tudo entrando nos conformes, vamos ver aqui, se o Ebert já tá direitinho. Pessoal, então, boa tarde né, boa noite pra todos e todas, a Lucimar entrou aqui, o Baldo, lá de extrema ó, Minas Gerais, obrigado pessoal do Sul entrando, Lucimar Mendes, Lourdes Bastos, Fátima de Souza, BH, obrigado viu, ó, tem um bolsominio ali ó, entrou um bolsominio, será que ele vai tomar cloroquina hoje, bolsominio tão difícil né, cada vez menor, Bolsonaro tá pra cair, eles tão desesperados, mas de quando aparece uns aqui, um bolsominio, vou te mostrar pro bolsominio aqui, vê se ele, ele gosta, aqui bolsominio, ó o Lula aí ó, aqui nós temos o Lula livre também ó, vai ser presidente hein, Bolsonaro tá pra cair, o presidente vai ser o Lula, já tá livre, Lula livre pessoal, Lula livre, vamos lá, pessoal, nós vamos começar a live hoje, nós já estamos aqui com mais de 200 pessoas já entraram, ó, 213, número bonito, mas vamos lá, vamos passar de 300 hoje, 500, vamos bater recorde hein, nós estamos com 228 pessoas pra assistir a nossa live, tem pessoal do Rio Grande do Sul, que mandou aqui uma boa noite, um abraço aí pro Rio Grande, nosso grande pimenta né, deputado foi nosso líder, olha pessoal, eu hoje vou falar do fim do governo Bolsonaro, o fora Bolsonaro e o impeachment que o PT entra esta semana, nós vamos entrar com um pedido de impeachment, PT, PSOL e mais de 300 entidades, mas além do impeachment, o PT está pedindo uma CPI, eu vou explicar essa CPI, a CPI do fora Bolsonaro, essa CPI nós vamos identificar essa nova constatação, nova denúncia, agora feita pelo suplente de senador do filho do Jair, o Flávio Bolsonaro é aquele da rachadinha, daquelas porcariadas, toda corrupção, ele como senador, vamos falar disso. Mas deixa eu antes introduzir um assunto aqui de Minas, porque os servidores públicos, todos os servidores da área de educação, que é a minha né, que eu também sou professor, tem perguntado muito, que é sobre o Zema, então eu vou falar um pouco sobre o Zema e essa questão salarial, vou falar do teste do Bolsonaro, do coronavírus, pra mim esse teste é fake, vou conversar com vocês disso, vou falar sobre a cloroquina, os bolsominos, escutar um pouquinho sobre a cloroquina, se bem que sumiu os bolsominos, bem, vou falar sobre Brumadinho, que vota o projeto de lei amanhã, e por fim, então eu abordo o tema principal que é a CPI, tá bom? É bom que vocês fiquem ouvindo até saber dos outros assuntos, vem pra chegar na CPI. Olha, Zema, o Zema, o Zema agora virou o terror dos servidores do serviço público, o Zema não está falando a verdade, viu pessoal, tem dinheiro sim, Zema, pra pagar a educação e pagar todos os servidores públicos. Em relação à educação, conversei agora à tarde com a professora, deputada Beatriz Serqueira, nossa presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Como eu fiquei lá 16 anos, a gente sabe como pegar as informações e a Bia também sabe, como presidente da comissão. Então a Bia foi atrás e descobriu que em 12 de maio, na conta do governo do estado, do Zema, estavam lá 843 milhões de recursos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb, o recurso só pode ser usado, claro, na educação básica e pode ser usado pra pagar servidor público. E é exatamente pra isso que esse dinheiro tá lá. 843 milhões. Isso em 12 de maio. Ou seja, já podia muito bem ter pago os trabalhadores da educação. Aliás, podia não, devia. E devia ter pago, inclusive, o 13º, que tem uma parte grande que ainda não recebeu. E a folha é de 520 milhões. Então, repetindo, 843 milhões é os dados da Comissão de Educação da Beatriz Serqueira na Assembleia Legislativa, na conta do governo do estado, dinheiro do Fundeb. E a folha é de 520 milhões. Portanto, ele não pagou a educação porque não quis. O que a Beatriz, como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, fez? Ela já entrou com a denúncia no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, porque é verba que vem do governo federal, e no Tribunal de Contas do Estado, denunciando, portanto, que o Zema está dando calote na educação e desviando o dinheiro do Fundeb para ou pagar setor da segurança pública ou para gastar, sabe-se lá onde. Mas o fato é que é dinheiro do Fundeb. Então, essa denúncia, a Beatriz Serqueira, como presidente da Comissão de Educação, já fez. E o Sindicato entrou com uma ação popular para o pagamento imediato dos trabalhadores da educação com o pedido de eliminar. Está esperando a resposta. Fica aqui, então, um apelo à justiça para que dê ganho de causa ao Sindicato, porque está demonstrado que tem o dinheiro que é para pagar a educação, e pague imediatamente os trabalhadores da educação. Bem, além do que, o Zema caloteiro e mentiroso, você está dizendo que não tem dinheiro, mas nós já aprovamos, para socorrer estados e municípios, e foi proposta da oposição na Câmara Federal, nós aprovamos um projeto de lei de socorro aos estados. Ele foi aprovado já no Senado, em última instância, e o Bolsonaro, ao invés de sancionar, está fazendo hora com esse projeto para não mandar o dinheiro para estados e municípios, e querer negociar que estados e municípios terminem com isolamento social para ele liberar o recurso. É a chantagem do Bolsonaro. E o Zema fica puxando o saco do Bolsonaro, ao invés de exigir que o Zema sancione esse projeto e envie os recursos. Os recursos são de R$ 12 bilhões para Minas, viu, Zema? Você já avisou isso, os seus servidores públicos, que você está escondendo as coisas? R$ 12 bilhões, sendo R$ 3 bilhões livres. Pode ser utilizado aonde o Zema quiser, ou seja, para pagar servidor, evidentemente, se ele está dizendo que o dinheiro está curto. Segundo, R$ 2 bilhões para saúde, que pode ser também pagamento do servidor da saúde, e, evidentemente, usar agora neste combate ao coronavírus, e usar para que as pessoas possam fazer o isolamento social. R$ 2 bilhões. E R$ 7 bilhões que o Zema teria que pagar os cofres da União, que é dívida do Estado, ele não precisará pagar esses R$ 7 bilhões. Então, a estimativa são R$ 12 bilhões para o Estado de Minas Gerais. Então, Zema, ao invés de ficar puxando o saco do Bolsonaro, ao invés de ficar pressionando o Bolsonaro para vetar isso, porque o que você quer é que ele vete também o que nós aprovamos para que não haja arrocho no serviço e no servidor público, que é aquele artigo que nós incluímos trabalhadores de educação, segurança, saúde, assistência social e limpeza urbana, que não pode ter arrocho de dois anos como o Zema e o Bolsonaro queriam. O Zema e o Bolsonaro de pirraça não sancionam, o Bolsonaro não sanciona, e o Zema faz vista grossa a este projeto importante. Só aí são R$ 12 bilhões para Minas. Então, Zema, para de fazer terror com o servidor, paga o servidor, tá bom? E se o Bolsonaro vetar a parte que proíbe o arrocho, pessoal, nós vamos fazer uma grande campanha para derrubar o veto do Bolsonaro. Então, isso é o que eu queria falar para vocês de Minas Gerais, para o servidor público não cair na onda do Bolsonaro, não, e nem do Zema, e cobrar pelos direitos que tem. Segundo assunto com vocês, antes de chegar no impeachment do Bolsonaro e no fora Bolsonaro. É o teste que o Bolsonaro fez e que entregou agora, depois que o Estadão foi na justiça e obrigou ele a entregar o teste de coronavírus, se ele estava infectado ou não. Vocês lembram que eu também fiz um pedido, já tem um mês, para que ele entregasse esse teste na Câmara. Pois bem, depois de toda essa denúncia, ele não entregou o teste na Câmara. Então, hoje eu fiz um ofício para a primeira secretária, deputada Soraya, dizendo que ele não entregou o teste e que isso é passível, inclusive, de impeachment, porque é crime de responsabilidade, para que ele entregue esses testes na Câmara Federal do coronavírus. Ele disse que já entregou três ao Supremo, mas ele tem que entregar a Câmara também. E eu quero esses três na mão, porque nós vamos ver que diabo de teste é esse que ele fez, se isso não é fake news. Eu falo pelo seguinte, ele entregou esses, mas nenhum deles, para vocês terem uma ideia, nenhum dos testes que o Bolsonaro entregou, ele detecta anticorpos para ver se ele já teve. Esse exame ele não fez, ou se fez, não entregou. Então, nós queremos também este, para saber se ele já teve o coronavírus. Isso pelo seguinte, vou ser sincero para vocês, para mim, Bolsonaro está mentindo. O filho dele, quando esse assunto surgiu, estava lá em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E lá, ele deu uma declaração para a Fox, a TV americana, aliás, muito conservadora, dizendo que já tinha recebido o resultado do pai dele, e que tinha dado positivo. Depois ele foi e disse, não, eu não falei nada disso para esse jornalista, e o jornalista, ele falou comigo. Como eu não acredito nos Bolsonaros, muito menos no Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, conheço ele lá da Câmara, sei que verdade ele não fala, é tudo fake news. Para mim, ele falou primeiro a verdade, que tinha dado positivo, e depois o Bolsonaro mandou ele desmentir, ele foi lá na cara dura e desmentiu. Depois o Bolsonaro disse na rádio Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, que pode ser que ele tenha tido, e não tenha nem visto, porque é uma gripezinha, um resfriadinho, e aquele monte de asneira que esse Bolsonaro fala. Pois bem, depois, ao entregar o teste agora para o Lewandowski, ele entregou dois testes, com nomes falsos. Em vez de ser o nome dele, ele colocou o nome de outra pessoa, uma menor de idade, filho da pessoa que fez e que colheu, teria coletado o teste dele, o exame de sangue. E aí colocou o nome do filho desta pessoa, que é bolsonarista, já também publicamente fez campanha, etc. Então ele usou dois nomes falsos, e um terceiro exame, sequer os dados dele vêm lá, vêm como 05. Mas é dele? Não, não sabemos. Chegou aqui no laboratório, nós fizemos este exame. Agora não sabemos de quem é. Não veio nenhuma identificação. Então, sinceramente, eu estou entrando primeiro, exigindo que ele mande o teste, que ele não mandou ainda para a Câmara. E entrei na PGR, essa aqui é a notícia nova, na Procuradoria Geral da República, para abrir inquérito, fazer sim umas visturias nestes testes que ele enviou, ver se não houve aí fraude, olhar também se ele, com estes documentos, nomes de pessoas falsas, não cometeu crime de falsidade ideológica. Então está tudo na petição, eu vou mandar para vocês depois, em relação aos testes do Bolsonaro. Ele vai ter que dizer a verdade, ninguém acredita nele. Pois bem, o terceiro assunto que eu quero tratar para vocês, tratar com vocês antes de chegar na CPI. Olha, fiz hoje um requerimento convocando o ministro da defesa do Bolsonaro, o ministro da defesa é aquele responsável pelas forças armadas, exército, marinha e aeronáutica, um ministro importante, um papel importante, que é o papel da defesa do Brasil, e ele é o ministro da defesa. Pois bem, o requerimento é para que ele vá convocado, para depor na Câmara agora, na Comissão Especial de Combate ao Coronavírus, que está funcionando, para falar da cloroquina. Pelo seguinte, o Bolsonaro mandou o Exército fabricar cloroquina, e o Exército fabricou uma imensidão de cloroquina. Diz que não sabe o que vai fazer com tanta cloroquina. E agora, visto que este remédio não está, do ponto de vista da medicina, orientado para ser utilizado a torta e direito para o combate ao coronavírus, porque não há eficiência nisso, e há risco nesse remédio, ele já mandou produzir. Nós queremos saber quanto que o Bolsonaro gastou mandando produzir cloroquina da cabeça dele, contra a orientação dos ministros dele da saúde, os dois que ele demitiu. Por que ele mandou o Exército e as Forças Armadas fabricar essa cloroquina desta maneira? Quanto que pagou para isso? Quanto custou? E quais são outros laboratórios que estão produzindo essa cloroquina, o Bolsonaro? O Trump, eles pegaram ele com a boca na botija, porque era da família dele os que fabricavam cloroquina nos Estados Unidos. Queridos, aqui dizem que são bolsonaristas doentes que provavelmente ajudaram o Bolsonaro na campanha e que estão fabricando essa cloroquina. O bicho vai pegar, viu, Bolsonaro? Isso é crime também. Você não pode sair fabricando o que quer, gastando dinheiro público com algo não recomendável. Isso que você fez é crime, Bolsonaro. O ministro da Defesa vai ter que ir lá na Câmara responder a isso. Apresentei o requerimento hoje. Quarto assunto, pessoal. Brumadinho. Finalmente entrou na pauta o projeto de lei para olhar a questão da segurança, melhorar a segurança da barragem. Esse projeto é da senadora Leila, que é do PSB de Brasília, foi jogadora de vôlei da seleção brasileira, e aqui também, em Minas. Foi do Minas, o Tênis Clube. Uma ótima jogadora e uma ótima senadora. Ela fez o projeto e nós completamos o projeto dela com o trabalho que nós fizemos e as propostas da Comissão Parlamentar de Enquete de Brumadinho, que eu fui o relator. Então, ele melhora muito a segurança na barragem, ele proíbe essas barragens montantes que estão caindo. É um projeto bom. Podia ser melhor, mas está bom. Nós vamos aprová-lo, e a senadora é relatora do outro projeto meu, que já está no Senado, já aprovamos na Câmara, que é o Projeto Nacional dos Atingidos de Barragem, que garante aos atingidos os seus direitos. Então, entra na pauta amanhã, finalmente, Brumadinho. Agradecer ao Rodrigo Maia, eu insisti demais que ele fosse colocado. Está na pauta amanhã, a gente espera aprovar o projeto, melhorando, finalmente, a segurança da barragem, para ir para o Senado e depois para a sanção do presidente Bolsonaro. Então, ainda há um caminho a ser seguido, mas eu não esqueço de Brumadinho e vou até o final do meu mandato para aprovar todos os cinco projetos de lei que nós fizemos em relação a Brumadinho. Esse é o primeiro deles, o segundo é do Atingidos de Barragem, e eu informo vocês os outros depois. Então, estou de olho lá em Brumadinho. E, por fim, pessoal, vamos ao assunto que eu anunciei para vocês. O PT está entrando com o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar as últimas denúncias. Eu falo últimas de ontem para hoje, porque denúncia contra o governo Bolsonaro tem todo dia. Mas a última, mais séria delas, é o suplente de senador do Flávio Bolsonaro, que confessou que o Flávio Bolsonaro disse a ele que a Polícia Federal, veja bem, a Polícia Federal, entre o primeiro e o segundo turno, então, já nas eleições, no segundo turno, a Polícia Federal avisou ao Flávio Bolsonaro que o Queiroz, que estava no gabinete dele, estava envolvido em corrupção, com os negócios das rachadinhas e com as milícias, e disse a ele, demita o Queiroz e a filha dele, porque eles estão sendo investigados. E disse mais, Nós não vamos colocar isso para andar agora, porque pode prejudicar vocês nas eleições e nós queremos que vocês, Bolsonaro, sejam eleitos e não Haddad. Então, nós não vamos, Polícia Federal, fazer a investigação agora. Isso também é crime do delegado que fez isso e da Polícia Federal, que atuou para beneficiar o candidato Bolsonaro. Ao mesmo tempo, vocês vão lembrar, a Lava Jato do Moro vazou para a imprensa a delação comprada, a delação mentirosa do Palocci contra Lula e o PT, que depois não prestou para nada, só mentiras, e julgou aquilo na Rede Globo, virou matéria nacional durante o segundo turno, para prejudicar a candidatura do Haddad. Então, a Lava Jato de um lado e a Polícia Federal de outro e ambas conjuntamente beneficiaram o Bolsonaro para atrapalhar a eleição do Haddad e dar a vitória à outra direita. O que deu é esse tipo de governo aí, onde cloroquina vira fé e a doença para eles não existe, porque aquilo virou uma seita. O país está em bancarrota, do ponto de vista econômico, é o pior país nesta época de coronavírus, é a moeda que mais perde, é o PIB que menos cresce, é o desemprego que mais cresce, é o Brasil desmanchando, desmontando, e o Bolsonaro só fazendo disputa e briga política. Não consegue unificar o povo para combater o coronavírus e para ensaiar, fazer com que o Brasil rode a economia para poder não ter uma recessão tão grande pós a pandemia. Mas o risco do Brasil já está imenso e diz que nós vamos cair de 5% a 10% do PIB. Então está aí, agora, com o suplete senador do Flávio Bolsonaro dizendo o que eles fizeram para ganhar a eleição do segundo turno com a ajuda da Polícia Federal. Este caso, pessoal, se junta também ao famoso vídeo que o Moro, aquele que ajudou o Bolsonaro a eleger, ah, é bom lembrar, depois que a Lava Jato vazou e o Moro vazou, a denúncia, né, a fraudada, comprada do Palocci, ele virou ministro, ganhou um prêmio. Não é isso? E a Polícia Federal, que não fez a apuração dos crimes do Bolsonaro, também ganhou um prêmio através do Moro, chefiando essa Polícia Federal. Pois bem, o Moro brigou agora com o Bolsonaro e falou que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal para beneficiar os seus filhos. Filhos e ele próprio, nós estamos vendo agora com a denúncia do senador. Então, tudo isso ele quer interferir na Polícia Federal, especificamente do Rio de Janeiro, para se livrar desses processos. Agora está mais claro do que nunca. E essa denúncia que o Moro fez, aliás, o Moro arrependido, só descobriu agora. E não sabia que o Bolsonaro era assim, não é esse Moro, eu vou te contar. Vou falar dele agora, no outro dia a gente fala dele. Mas o fato é que o tal vídeo que o Moro falou, ele vai ser revelado ao país. O Celso de Mello está lá para decidir se torna público ou não. Tem que tornar público esse vídeo. Quando esse vídeo vier a público, provavelmente, nem o Procurador-Geral da República, que o PGR, o Aras, vai ter condições de esconder essa denúncia. O Bolsonaro, então, pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República e pelo ministro Celso de Mello. E se ele é denunciado pelo ministro, a Câmara tem que votar se aceita fazer a investigação. E se a Câmara aceitar, por dois terços, o Bolsonaro é afastado em 180 dias. Então, o Fora Bolsonaro começa a ganhar afeição, concretude. É claro que isso depende do nosso movimento. Bater de panelas as redes sociais, mostrar que o Bolsonaro está caindo mesmo nas pesquisas e nos prepararmos para derrubar esse governo, para poder colocar um outro no lugar que respeite o povo brasileiro, que do ponto de vista do combate ao coronavírus, preserve vidas, não cometa com esta pandemia o genocídio que o Bolsonaro está prometendo. Então, precisamos de um governo que salve vidas e passe a recuperar a economia daí para frente. Esse governo não pode ser o do Bolsonaro. Então, ele pode ser afastado pelo Supremo e pode ser afastado também através de um impeachment. Por isso, o PT está entrando com esse pedido de CPI para apurar, para apurar essas denúncias agora feitas pelo suplente de senador do Flávio Bolsonaro. Nós precisamos de recolher no Congresso Nacional as assinaturas suficientes, um terço de assinatura. A oposição tem em torno de 120, 130, 140 assinaturas. Nós precisamos de 172. Vamos fazer um esforço para que outros setores também de centro ou mesmo de direita que estejam no procedimento democrático assine essa CPI para investigar o que aconteceu neste período. Isto pode dar não apenas o impeachment do Bolsonaro, mas pode dar o afastamento de todo o seu governo, da chapa Bolsonaro e Mourão e convocação de novas eleições. Pode convocar novas eleições? Sim. Nós estamos também com uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que é antiga, do Miro Teixeira, que é do PDT, quando o Miro era deputado, ele apresentou, que convoca eleições após um presidente impeachment, ao invés do vice assumir, convoca-se eleições no caso de não estar no quarto ano de mandato. Até o terceiro ano, convoca-se as eleições. Esta PEC também, nós vamos querer votá-la para que possa se recuperar desse procedimento antidemocrático e golpista que a Dilma foi vítima e que a democracia brasileira foi vítima durante esse processo. Vítima e agora o nosso povo é que está sendo vítima de todo esse processo antidemocrático. O povo perde direitos, é reforma trabalhista, tirando do trabalhador sua renda, suas garantias constitucionais, agora até décimo terceiro, um terço de férias, quiseram tirar com a tal carteira verde e amarela que nós conseguimos derrotá-los lá, pelo menos parcialmente, pelo menos por hora. Eles fizeram a reforma da Previdência, tirando o direito de aposentadoria dos trabalhadores e fala agora o próprio Paulo Guedes em continuar com esse procedimento ultraliberal em plena pandemia. e a covardia é tão grande que esse governo, como eu disse no início, quando comecei a falar, não sanciona o projeto para não pagar ajuda aos estados e municípios, porque ele quer barganhar com os estados o fim da quarentena, do isolamento social, porque o Bolsonaro não quer o isolamento social, cismou com isso, quer que as pessoas morram. Ele falou e daí? Vamos morrer, e daí? Aquele jeito dele. Está ok? Vai morrer mesmo, e daí? Eu não sou coveiro. Enquanto isso, ele não passa o recurso para o estado e o município e não paga os 600 reais, pessoal. Pagou uma parcela e muita gente não recebeu. É maldade. Ele cria dificuldade. A gente aprova as coisas na Câmara, faz o acordo com os deputados, senadores, e ele emperra. Então, não tem como ele combater a pandemia. Ele vai transformar o Brasil, ele vai fazer o Brasil um genocídio, as coisas estão muito ruins, já estão morrendo 800 pessoas por dia, mais de 800. Daqui a pouco vai chegar, segundo estão dizendo, se essa quarentena é quebrada, vão chegar mais de mil pessoas morrendo por dia. O Brasil pode perder aí de 50, 90 mil pessoas, porque o Bolsonaro teima em não preservar as vidas e não garantir as pessoas sequer os 600 reais para ficar em casa. Esses 600 reais que foi pago só para uma parcela e não pagou a segunda parcela ainda, pagou só a primeira e não foi para todo mundo, ele é para salvar a vida, para as pessoas poderem comprar comida, ficar em casa. Porque o problema da pandemia é que agora ela começa a ir para o interior do país e ir para as periferias, onde as pessoas têm menos condições de ficar em casa, de ter um processo de higiene, de estar afastado, porque são casas pequenas nessas vilas, favelas, aglutinando as pessoas. E ao invés dele cuidar dessas pessoas, ele quer que elas saiam de casa, que se amontoem nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus, dos metrôs, espalhando essa pandemia pelas favelas, pela periferia do nosso Brasil, que é o que nós estamos vendo, que infelizmente é o que ele trabalha para fazer e que infelizmente já está acontecendo e indo para o interior. Aí o Zema fala deixa o vírus viajar. É muito engraçadinho esse Zema, né? Deixa o vírus viajar fingindo que é caipira. Ele não é caipira, não. Ele é metido a espertalhão que ele é e mau caráter, que não quer pagar os funcionários públicos e junta com o Bolsonaro virando o terror do servidor e o terror do serviço público. Então, pessoal, o pedido de CPI, o PT entra de hoje para amanhã. Nós vamos aglutinar os partidos de oposição e vamos conseguir mais do que 171 assinaturas para instalar a CPI. Instalada a CPI, com mais esse vídeo que vai ser divulgado, com o Celso de Melo entrando com a denúncia de afastamento e com o pedido de impeachment, que nós vamos entrar também essa semana do PT, está começando a tomar fôlego o fora Bolsonaro. E ele é uma necessidade. Fora Bolsonaro e o seu governo. Não é que nós gostaríamos de estar debatendo isso agora. Se nós tivéssemos um presidente como o da Argentina, que unificasse o povo, diminuísse o número de mortes e planejasse que a economia fosse recuperando o mais rápido possível, era o ideal. Mas nós não temos, nós temos um presidente que quer o contrário. Portanto, ele não pode ficar. Não é que a gente não queira, é porque realmente não pode, não tem como ele ficar. E ele quer ficar com poderes autoritários e poderes fascistas, autoritários mesmo, sem Supremo Tribunal Federal, sem Congresso Nacional, propondo manifestações cada vez mais esvaziadas, se diga-se passagem, é outro fator da queda dele. O Bolsonaro já não engana aqueles que ele enganava antes. Vocês viram a manifestação ontem? Deste tamanzinho. E eles gastam dinheiro de empresário para aquilo, aquele dono da Havan, o velho da Havan e outros que põem muito dinheiro naquilo e só vai esvaziando. Ontem a manifestação dele foi pequenininha, cabia dentro de um fusquinha. Não foi manifestação, foi manifestação. Então ele vai se exaurindo e nós precisamos, porque precisamos de um governo que salve vidas, enfrente a pandemia e faça voltar a economia a crescer. Eu sei que está todo mundo com saudade do Lula, mas o primeiro passo agora é tirar o Bolsonaro. Depois nós vamos convocar eleições diretas livres para que o Brasil possa se refazer daquele golpe que aconteceu quando tiraram a presidenta Dilma sem ter cometido crime nenhum através de um impeachment midiático que a Globo desenhou e que o Eduardo Cunha que agora voltou ao governo, vocês viram? O Bolsonaro para tentar evitar o impeachment agora está comprando deputados do Centrão e colocou lá dois expoentes do Centrão em Itaipu. Vocês vão ver, hoje vai dar. Agora a Globo está dando, né? Parece que a Globo sentiu o drama que ela criou, né? Quem criou esse fascismo aí agora está vendo o que é esse fascismo, o que é o fascismo. O fascismo ele não para sozinho, não. O fascismo tem que ser parado. Nós é que temos que peitar, brigar e parar o fascismo. O fascismo foi derrotado na Europa com muita luta, com guerra, inclusive, que eles colocaram até que a Rússia conseguisse adentrar dentro de Berlim com uma unidade de vários países socialistas e países democráticos que venceram o fascismo. Mas o Hitler não parou por si, não. Ele foi parado. Bolsonaro é a mesma coisa. O fascismo não para por si, não. Eles vão com sede autoritária ao poder. Nós é que temos que paralisá-lo. Por isso, é obrigação nossa entrar com pedido de impeachment, de CPI, dele mostrar esse teste, de mostrar que ele gastou dinheiro de cloroquina cometendo outro crime e nós vamos agindo a partir disso. Depois passo para vocês também os projetos de lei que tenho apresentado lá. Eu sei que muita gente quer saber disso. Eu falei do de Brumadinho, mas eu sou autor também de projetos de leis importantes para dividir renda, inclusive taxar lucros e dividendos. Tem um projeto lá meu do ProPQI, que é também importante para o PQI em nível nacional ser reconhecido e o nosso Cerrado também. Então tem muita coisa boa que eu apresentei lá e que a gente espera ver aprovado. Mas por enquanto é fundamental tirar de lá Bolsonaro e seu governo. Pessoal, olha, estou aqui muita gente cumprimentando, falando aqui, lembrando que os socialistas venceram o fascismo, é verdade. Sabino, lembrando que são milicianos e safados, milicianos e safados e por ser milicianos são mau caráter e bandidos, né? Tem um Bolsominio aqui, falou Bolsonaro 2022. Mas veio logo a resposta, chora gado. Vê se não vai tomar cloroquina, Bolsominio. Cuidado, viu? Fico acreditando demais nisso não. Chega de mortes por irresponsabilidade. Isso aí, Márcia, obrigado, viu, pelo apoio. Arlete dizendo que Bolsonaro, nosso herói brasileiro, Arlete Tavares, gasto com cartão corporativo, bem lembrado, do fascista Bozo. É verdade, falou que não ia usar cartão corporativo, que ia fazer economia, é o presidente que mais gastou com cartão corporativo e não mostra onde gastou. Mentiroso. No dia eu participei de uma live com a Dilma, foi quando ele falou que tinha mandado desligar o aquecedor da piscina do Palácio da Alvorada. Aí a Dilma tava na live e falou, uai, aquecedor? Lá é energia solar pra você ver. É fake mesmo esse Bolsonaro. A Dilma pegou ele no contra pé e o Lula tava também na live e falou, é, ô Dilma, desde a minha época que era aquecedor solar. Então, ele não mandou economizar nada, é fake. Muito bem, pessoal de Fortaleza, o Rubens, me agradecendo, obrigado, Pauletti, obrigado, Pauletti, também, a Rosa, falando das diretas, já, é, troca o berrante do gado, pro gado ir pro passo, tá precisando, devolva 53 milhões, Bozo, é, o cartão corporativo, Bozo, Bozo ladrão, o piqui deve ser preservado, muito bem, o fascismo não para sozinho, nós que temos que pará-lo, ah, obrigado pela lembrança da frase. Pessoal, acho que foi boa a live, né, então, recapitulando aí com vocês, Zema, é o terror do servidor mentiroso, tem dinheiro, tem que pagar a educação e pagar o serviço público, ficou provado isso, Beatriz Siqueira provou isso como presidente da comissão de educação, e o Sindhute está cobrando o pagamento imediato, parabéns ao Sindhute também, viu, Denise Romano, parabéns pelo trabalho que tem feito, um absurdo que o Zema está fazendo com a educação, diz respeito com professores, querendo que os professores vão para a escola pegar coronavírus, porque é a cordinha que ele fez com o Bolsonaro, fora a Zema também. Teste do Bozo, segundo assunto que eu falei com vocês, o Bozo mentiu, eu não acredito nesse teste dele, para mim é fake news, vai ter que abrir processo, para ver que ele mentiu, e que ele foi infectado de coronavírus, e infectou os outros, Bozo mentiroso, fake news. O terceiro assunto que eu tratei, requerimento do cloroquina, o ministro da defesa vai ter que ir na Câmara Federal, explicar quanto que ele gastou para fabricar a cloroquina, que o Bozo mandou fabricar, gastando dinheiro à toa, e não sabe onde enfia a cloroquina. Ei, Bozo, mais roubo seu, está aqui, quem é que ganha dinheiro com a cloroquina, seu Bozo? Quarto assunto, amanhã, Brumadinho entra na pauta no Congresso Nacional, vamos aprovar mais segurança das barragens, depois vão aprovar o Plano Nacional de Apoio e de Solidariedade aos atingidos de barragem, o PNAB, que o MAB solicitou, e eu entrei com ele na Câmara Federal. E por fim, a CPI, que o PT vai entrar, CPI da derrubada do Bolsonaro e seu governo, e também o pedido de impeachment, que o PT entra os dois, esta semana, e a expectativa de que o Celso de Mello, denuncie o Bolsonaro e essa denúncia seja aprovada na Câmara de Deputados. Pessoal, confiança, hein? Força na luta, nós vamos vencer. Muito obrigado. Obrigado, Margarida. Fora Bolsonaro, genocida e miliciano. Fora Zema, isso aí, Marcelo. Altamiro dos Santos, boa, Rogério, vai firme, tamo junto, falou a Luciana. Pessoal, fora Gado, isso aí. Fora Bozo, parabéns, deputado, obrigado, Gimas. Pessoal, então um grande abraço pra vocês, boa segunda-feira à noite, fique em casa, ninguém acredita em Bolsonaro, isso não é gripezinha, não é resfriadinha. E o Bolsonaro é responsável, sim, pelo genocídio que está se aproximando, se avizinhando, e pelas mortes de muitos brasileiros e brasileiras. Fora Bolsonaro e seu governo, fora Morão, viva o Partido dos Trabalhadores, viva o socialismo. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.